Sempre diz agroceres Eu sou agricultor já há 45 anos, plantava batata, feijão, milho E hoje estamos aí plantando, agora os dois filhos já ajudam na lavoura A gente via falar que Estados Unidos coria milho de 600 por alqueire Hoje nós estamos produzindo igual, já passando dos 600 por alqueire A gente tem gostado do 9021 porque além de ser um híbrido rápido Você pode fazer um feijão em cima ainda e colhendo bem E daí outros anos a gente já tinha feito comparação com os outros híbridos E os outros dois anos ele já tinha ganhado Daí esse ano a gente fez toda a área do 9021 E está surpreendendo, muito bom o milho Eu acho que vai ser o recorde de todos os anos de produção vai ser esse ano Milho que vai passar de 600 por alqueire Daí a gente tem uma assistência técnica boa também E nós plantamos 9021 e recomendamos Que é milho bom e sadio Salve